Fala povo lindo do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim, tá começando mais um vídeo incrível neste canal Hoje estou indo no shopping fazer compra pra minha irmã, que é aniversário dela amanhã E aí eu vou comprar um presentinho pra ela e vocês vão me acompanhar nessa missão É muito difícil, ela pediu pra comprar roupa, ela é difícil, tem um rostinho difícil Mas é isso, a gente vai dar uma volta, hoje é feriado de 15 de novembro Dá um som maravilhoso, estou trabalhando e agora vou no shopping Não esquece de se inscrever no canal, que hoje a bate-papo vai ser legal aqui Cheguei no shopping, meu pai me deixou de moto ali na frente, agora estou descendo aqui sozinha Gente, não é calor, vocês fazem ideia Ai gente, eu não sei o que comprar, porque a Michelle quer tudo Quer roupa de academia, Michelle quer roupa pra sair, Michelle quer roupa pra aniversário da Liz Michelle quer biquíni E a Michelle, o difícil dela é que ela é careira Ela gosta de coisa cara Você pode olhar, você bateu a peça, achou a cara da Michelle? É cara Misericórdia, estou morrendo de cólica hoje Ai, com esse calor do inferno Shopping, acho que está até cheio A entrada do shopping Eu gosto tanto desse litoral, gente Shopping daqui se chama Litoral Plaza E eu gosto bastante Olha, nada daqui tem a cara da Michelle Primeiro pagamento 60 dias, não, vai ser a vista mesmo Deixa eu entrar aqui pra ver Ai gente Michelle até acho que gosta dessas calças Mas comprar calça no verão agora é doído, né Então eu achei isso aqui a cara dela Mas eu não sei se ela acha a cara dela, entende? Eu achei bem bonitinho Gente, vocês podem me bater Mas eu gostei Ai, eu tenho um gosto meio suspeito Mas eu gostei Onde será que está? E pra Michelle tem que ser PP Porque a minha é bem pequenininha Ai, doeu o meu coração PP Meio caro, né? Sei lá Gente, eu achei essa short saia PP E eu acho que serve nela Ó, o valor do short saia 119 Mas eu gosto disso aqui, a oferta Gente, esse look tá bom? Eu acho que fica bom, né? É uma das poucas busas PP, ó E aí? Ai, gente, até parei de filmar aqui, hein Que o negócio ficou sério Já tô na terceira loja, ó Comprei uma blusa branca pra ela Numa loja chiquérrima Se ela não gostar, eu sei que ela vai trocar E vai trocar pra uma coisa que ela gosta Porque tem várias coisas bonitas lá Agora eu tô na dúvida Porque ela queria alguma coisa roxa Pro mês de arsaro Pro aniversário da Alice Meu, eu achei lindo esses shorts Mas nada a ver, né? É roxo, né? Enfim Se tivesse 36, eu até levava Mas não tem E agora eu vi uns shorts, jeans Não é nem que tá na promoção É porque o único que eu achei é 34 E acho que shorts jeans ela usa, né? Ah, eu não sei, gente Tudo que eu vejo roxo, eu paro pra ver aqui Ah, tem um negócio de roxo aqui, ó Vamos ver, calma aí Acabei de sair da C&A Comprei aqui Tá aqui dentro Porque a sacola da C&A é transparente Eu comprei um macacão É um shorts e uma blusa Aí eu vou dar um biquíni pra ela também Ô, meu pai amado Banho de loja, hein? Finalmente indo embora Depois de muita confusão Porque a pista tá parada aqui Na frente do shopping É onde o pessoal vai embora, né? Como hoje foi feriado Muita gente desceu E tá indo embora hoje, né? Que amanhã é vida normal E aí meu cunhado tá vindo me pegar Porque meu pai não Não pode vir me pegar Tá na casa da namorada A Uber tá saindo O preço do meu rim Aí meu cunhado vai vir me pegar E a noite a gente vai comemorar Aniversário da minha Mas pelo menos o presente dela Já tá garantido Eu comprei Um macacão Lilás E comprei Um shorts verde E uma blusa branca E tem um biquíni também Que eu vou dar pra ela A Mi, ela Tipo Ela é chata, né? Eu tenho certeza que ela vai querer trocar Mas tá bom Pelo menos eu dei pra ela Alguma coisa Né? O presente é meu e do meu pai Meu pai também deu dinheiro Pra ajudar a comprar E se ela for trocar Ela vai trocar em lojas Pelo menos esquecer Que ela vai gostar É isso, minha gente Olha o sol Rachar o couro Tô de calça Não tô nem me enxergando aqui Mas é isso Curte bastante Comenta se você gosta Desse tipo de conteúdo Aqui no canal Mais como um vlog aí Deixa nos comentários Se inscreve Se inscreve E é isso Falou Até o próximo vídeo Tchau Gente, eu dei presente pra ela Olha o que ficou bonito Eu fiz um vlog desse dia Eu achei bonito Eu gostei Eu não sei se você gostou É Pode trocar Não tem problema Tchau 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 Tchau